Opa, cheguei cedo do trabalho hoje, vou jogar Nebedelson. Tô a fim de ir de killer, eu vou deixar o jogo procurando partida enquanto eu tomo banho, janto, lavo a louça, lavo a roupa de amanhã, leio um livro e aprendo dancinhas novas pro TikTokson. Pois é, a fila de killer tá bem demorada até mesmo no horário onde normalmente o tempo de espera deveria ser menor, durante a noite, por exemplo. No meu caso, eu normalmente não consigo achar partida de killer durante a tarde, que é o meu horário de live. Eu abro o lobby, passam 10 minutos ou mais e eu fico desmotivado pra jogar de killer e acabo sendo obrigado a jogar de sobrevivente. E acha partidas instantaneamente, viu? Mas o que diabos tá causando esse fenômeno? Eu vi um vídeo do Scott Jund, onde ele disse que achava que a culpa de tudo isso era do incentivo. Pois durante aquela época, o incentivo tava bugado e ele não mudava o lado que deveria estar ganhando blood points e os killers estavam achando partida instantâneo enquanto os survivals estavam demorando muito pra achar lobby. O que não é muito comum no horário que ele joga. Pois é, a única informação que nós temos sobre o motivo da remoção desse incentivo era que ele tava afetando demais o matchmaking e que não era pra ele dar 100% de bônus o tempo inteiro. Então devia ter algum erro de programação ali. Na minha interpretação, Boys and Girls, eu tirei de que como o bônus estava incorreto e não estava mudando de acordo com a proporção de jogadores, todo mundo tava jogando do lado que tava dando o bônus de blood points, que era o lado dos sobreviventes. Aparentemente, o incentivo ficou preso no lado dos sobreviventes o tempo inteiro, pelo que eu vi. E isso causou o tempo da fila de sobrevivente aumentar demais e a de killer ficar muito rápida, obviamente. Pois tinha survivals demais pra achar partida, o que não acontece quase nunca. Mas e agora que o incentivo foi removido? Qual é o motivo do tempo de busca de killers estar aumentando durante esse tempo inteiro? Eu não sei se vocês lembram, Boys and Girls, mas eu tenho um vídeo antigo onde eu falo sobre a proporção de killers e sobreviventes e está meio esquisita. Naquele vídeo, a gente tinha os dados coletados por mineradores que mostravam os melhores horários para jogar de killer e de sobrevivente. De tarde, a fila era menor para sobrevivente e de noite, normalmente, era mais rápido para achar de killer. Eu tinha dúvidas do que causava isso e eu perguntei vários main killers que me diziam sempre a mesma coisa, que de noite tinha muito SWF, e eu notei que as reclamações pioraram depois do advento do MMR. Pois é, isso não parecia ser coincidência, pois explica perfeitamente o que estava acontecendo. O MMR pareia os killers bons com sobreviventes que têm uma boa porcentagem de escapadas. Porém, quando o MMR não acha jogadores que batem esse critério dentro de um determinado período, ele vai ficando menos criterioso e se demorar muito tempo, ele meio que coloca qualquer um contra você para que você ao menos tenha uma partida. Durante a tarde, nós temos menos survivals naturalmente, segundo essa tabela. Então, o lobby de killer demora bastante, tendo mais probabilidade de cair contra survivals menos tryhards. Porém, durante a noite, nós temos sobreviventes demais e assim o MMR pode funcionar da maneira que ele foi projetado. Se você é um killer com alta taxa de kills, você jogará provavelmente contra SWFs com alta taxa de escape. Dito isso, o MMR não mudou muito, não que eu saiba. Mas ainda assim, o tempo para achar partida de killer durante a noite continua mais alto que o normal. Então, isso significa que nós temos mais jogadores de killer do que antes. Talvez alguns jogadores de killer estejam voltando a jogar. No geral, depois desse último update, quem tinha medo de jogar de killer agora provavelmente está tentando buscar partidas, pois esse último update melhorou bastante a gameplay dos killers. Tudo indica também que os assassinos não estão mais com tanto medo assim dos SWFs, já que eles estão mais ativos durante a noite também. Quem diria que Nerf faz melhores perks de sobrevivente deixaria o SWF um pouco mais suportável, não é mesmo? Eu até pensei em voltar a jogar de killer. Porém, de tarde é bem complicado. Eu ia passar metade da live só esperando o lobby. Ia ser mais live de conversa do que de DBD, o que não soa tão mal assim. No fim das contas, esse update foi tão bom para a killer que quase anulou o estrago feito pelo MMR. Ao menos no curto prazo. Agora só falta adicionar no hub o que o seu amiguinho está fazendo em partida solo, e deixar eu conversar com o killer durante a chase, que eu ficaria mais feliz que pinto no lixo. Mais feliz ainda que um buba quando vê uma blendete agachada no mato, e mais feliz que um streamer depois de receber o seu prime. Aliás, eu faço lives dia de segunda, quarta e sexta, das 15h às 19h. Venha conversar comigo enquanto eu espero no lobby. Ligue todas as notificações, pois do contrário o YouTube não recomendará os meus vídeos. E esse vídeo que está na sua tela está insano, você deveria clicar nele. Beba sua água e coma seus vegetais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.